O Maracanã não estava lotado, mas as 50 mil pessoas que estavam lá fizeram uma festa inesquecível. A torcida tricolor vibrava com a nova bandeira, uma das maiores do país. A do Vasco com a vantagem do time ter um ponto a mais nessa decisão. Por isso o empate já seria um bom resultado. E o Vasco soube suportar a pressão do Fluminense no primeiro tempo. Jogava no erro do adversário. E esse erro veio novamente com o Ricardo Pinto. Uma falha incrível na saída do gol. Valdir não perdoa. Toca de leve para marcar Vasco 1 a 0. O Fluminense busca um empate, mas na hora de concluir, falta o Valdir. No segundo tempo, Carlos Germano segura a pressão tricolor. Já Ricardo Pinto não segura o chute de Giovani. No rebote, ele, Valdir, pega de primeira. Faz o 19º gol no campeonato. Vibra intensamente, pois sabe que está consagrado. Pedir só que me dessem uma oportunidade e graças a Deus está aí. Tive a minha oportunidade, consegui mostrar e hoje eu sou reconhecido como um grande jogador. Aplausos 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 Aplausos